Luziane, o que é isso? O que fazer quando o homem se perde durante a relação e deixa de ter atitudes, de ser admirável? Você já tá num relacionamento com o cara e ele começa a deixar a desejar nesse sentido. O que você indica? Não dá pra saber exatamente a situação que ela tá vivendo. Mas o que eu vejo na minha experiência é muito assim. Ai, o meu marido não toma atitude, o meu marido não faz as coisas. Mas e você? Será que você toma frente de tudo? Eu vejo muito homem reclamando de mulher que não toma atitude, mas ele é o pai dela. E eu vejo muita mulher reclamando do marido e ela é a mãe dele. Ela só manda, só esculacha, só faz e acontece. Peraí, vamos descer daqui? Você não é o pai dela, você não é a mãe dele. Vamos se colocar em pé de igualdade? Nós somos parceiros, ninguém é maior, ninguém é menor. Porque quando um se coloca à frente ou acima do outro, você diminui e tira o poder de decisão e tira o poder de autonomia da pessoa. Lembra que eu falei no começo? Ela sempre vai viver a sua sombra e a sua expectativa. Você vai ter que orientar, você vai ter que fazer. Você tira da pessoa o direito e a autonomia ou até não ensina e no momento de uma pressão você quer que ele tome atitude. É o que eu vejo muito isso. Então não seja pai da sua mulher, não seja mãe do seu marido. Seja parceiro, seja parceira. E aí você caminhando do lado, você ajuda, incentiva, colabora, apoia pra que as pessoas tomem as decisões certas, cada uma no seu papel. Tem que ver se não é isso. Mas acontece muito isso. Outro dia eu vi uma menina reclamando, ela colocou, acho que eu tava numa live. Ela falou, não aguento, o meu marido ele não toma atitude, o meu filho tava doente e aí ele tava com febre, ele não saiu pra comprar remédio. Cara, eu tava ocupada e aí quando eu vi, eu falei, quem é que sempre compra remédio? Eu. Quem é que sempre toma atitude? Eu. E quem é que... Eu. Legal. Se sempre é você, e se ele fosse fazer e fizesse errado? Ah, eu ia brigar com ele. Você fez um acordo com ele? As pessoas acham que as pessoas não tem que ter acordos. Você tem uma expectativa comigo sem ter feito um acordo. Mas ué, eu quebrei um acordo que a gente nem fez. E aí, qual é o acordo? Eu vou trabalhar e o Juninho está com febre. Compre Tilenod, Pirona, Alívio, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Se na falta desse, o cara não tá acostumado, na falta desse é esse, 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 ou na falta desse é esse. Dê as coisas pra pessoa minimize os erros. Aí ele vai a primeira vez, ele vai a segunda vez, ele vai a terceira vez. Só que durante todo um processo, nesse caso era isso mesmo, ela tirou a autonomia. Mas o cara tem que ter iniciativa. Mas toda vez que ele tem, você corta, nunca tá bom, você reclama, você não deixa o cara desenvolver naquilo. Bem como às vezes o marido não deixa a mulher aprender a dirigir, ou outras coisas. Sai daqui, deixa o que eu faço. A gente vai tolhendo a maneira das pessoas desenvolverem dentro da relação. E aí quando você espera, eu quero autonomia. Mas você tirou da pessoa aquilo muitas vezes. Você orienta, não tem paciência de ver a pessoa fazendo, e fala, você só faz merda, hein? Aí a pessoa não faz. Aí a pessoa se retrai. Aí a pessoa não faz. Igual tem gente que fala assim, ah, vai no mercado. Seja pro homem ou pra mulher. Tem 30 itens na lista. A pessoa traz 27 certos. E 3 ela trocou errado. Pô, você faz tudo errado. Poxa, gente. A pessoa trouxe 27 certos. Troca uma ideia e fala, meu. Ou se aquilo é primordial, põe uma lista no papel, passa o marca-texto, porque aquilo vai ser primordial pro almoço, e garanta que a pessoa vai ter a certeza de que aquilo não pode errar. Não fique esperando o outro errar pra chamar ele de merda ou de cocô. Muita gente fala isso. Espere errar pra apontar o dedo. É, mas se você não tá... Lembra? Se você não tá contra o seu marido e ele não tá contra você, eu vou minimizar o erro. Se você fosse ensinar... É uma equipe. É uma equipe. Se você fosse ensinar uma criança de 5 anos, como você faria? Mas não é pra tratar a mulher ou o homem como filho. Mas ela não tem nenhuma habilidade. Cara, eu coloco aquilo até a pessoa aprender. Ah, mas tá falando pra eu criar a minha esposa, eu vou criar o meu filho? Não. Até aquele momento, ele não tinha autonomia pra fazer aquela determinada atividade. E aí a gente tira do outro a possibilidade dele fazer. E num dia, a gente espera que ele já esteja, ou ela esteja pronto pra fazer aquela coisa que a gente nunca deixou ele desenvolver naquilo. Como que vai? Nossa... Não é tão óbvio. Não é tão óbvio.